Ponte Gamer sensacional, com selo 80 Plus Gold, PFC ativo e que suporta qualquer configuração. Hoje eu te apresento a Raid Max Cobra Power. E o vídeo de hoje é uma parceria, um oferecimento de GVG Mall. Saia das asas do Jack Sparrow e adquira já uma Key original para o seu Windows Office, Gift Cards Steam, Oregon e muito mais. Ao comprar seu Windows ou Office, utilize o cupom TECH20 para assim garantir um descontão de 20% em sua compra. Depois que efetivar a compra, você vai receber sua Key logo em seguida no seu e-mail cadastrado. E então, basta clicar em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall, avançar e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho apenas da fonte, tá? A gente viu já o gabinete, te mostrei um review completo dele. E agora eu vou te mostrar um review completo da fonte de alimentação. Confira comigo para ver se essa fonte aqui é boa também para você. Pessoal, já está aqui, né? Eu vou fazer o unboxing, se você quiser ver o unboxing, você vai ter que assistir o primeiro vídeo. Vai estar aqui na descrição também para vocês. Hoje é o nosso vídeo de review completo da fonte, tá? Aqui está ela então e aqui estão os cabos que vieram junto com a fonte. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que é uma fonte full modular, completinha, tá? Então aqui você pode ver que a gente tem conexões para a SATA IDE, 24, 20 mais 4, que vai lá na placa mãe. A gente tem conexão aqui também da CPU e de placas de vídeo, né? Muito show, muito top mesmo. Sempre quis ter uma fonte modular na minha vida e estamos aí com essa aí. A fonte, pessoal, é uma Cobra Power. Virando aqui, ó, na parte de trás, a gente tem a chavinha liga e desliga de 100 a 240 volts. Como vocês sabem, TPS é ativo, não precisa de chavinha. Pode colocar em qualquer tomada sem problema algum, bivolt automático. E aqui está o que interessa muito mais nessa fonte aqui, né, galera? Que é essa questão aqui das linhas, né, de tensão. Mais 3 e mais 5, a gente tem 20 amperes, totalizando 100 watts. A linha principal, que é a de 12 volts, cara, o que o PC mais utiliza é 12 volts. A gente tem 66 amperes, ou seja, a gente tem carga para dar e sobrar. E veja que ela é a principal mesmo, porque ela já gasta 792 watts, tá? Isso aqui é na potência total da fonte, tá, pessoal? Não quer dizer que você está gastando isso tudo aqui, não. Aqui na menos 12, a gente tem 0.3 amperes. No mais 5 volts SB, a gente tem aqui 2.5 amperes, totalizando 12.5 watts. E tudo isso aí dá uma carga de trabalho, totalizando tudo, né, a continha toda, vai dar 800 watts. Ela tem um selinho 80 plus gold, pessoal, que garante para a gente uma eficiência energética da fonte acima de 80%, acima de 85%, se não me engano. Ou seja, o desperdício de energia, né, toda fonte, eu não sei se você sabe, além dela gerar energia, ela gera calor. Então, esses 80 watts estão inclusos à eficiência energética, mais a geração de calor da fonte. E o selo 80 plus garante que a geração de calor seja a mínima possível, né? Então, quando temos um selo 80 plus, temos uma eficiência muito melhor da fonte, legal? Mostrando aqui para vocês também o cooler, né? Ele é preto com o cingulozinho aqui da Cobra Power e essa gradezinha toda preta aqui também. Show de bola, né? Agora, vamos passar para os cabos, pessoal. Os cabos que vêm junto na fonte é o cabo de força de alimentação normal, né? Padrão brasileiro. E todos os cabinhos aqui, ó, todos os sleeves, são todos muito bem construídos também, viu, pessoal? Tem uma qualidade muito boa. E são todos pretos, tá? E como é uma fonte modular, você tem a opção também de, né, comprar separado à parte um cabo de cor da sua preferência. Mas eu, particularmente, eu gosto dos cabos todos pretinhos assim, combina com o nosso gabinete que é preto também. PCI Express, ou seja, conector para placa de vídeo, tá? Que vai uma entrada lá na fonte e deriva de duas, né? Caso sua placa de vídeo utilize um conector aí de 16 pinos, né? São placas de vídeo bem mais fortes, mas vai estar bem servido com esse cabinho aqui. A gente tem conector Molex e SATA, né? Para a gente conectar aí HDs, SSDs, fitas, LEDs, RGBs e tudo mais. Temos aqui o cabo CPU, né? Para você ligar a sua CPU de oito vias. Mais um cabinho aqui SATA IDE. Mesma coisa, mais outro SATA IDE. Outro conectorzinho aqui PCI Express. E o cabão principal aí, que é aquele de 24 pinos. Além do mais, vem os parafusinhos aí para você fixar atrás do gabinete. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, então, é o que eu prometi no vídeo de ontem, né, galera? Que a gente ia colocar a fonte no nosso gabinete para a gente poder ligar os nossos fãs RGBs aqui. Então, vamos instalar ela aqui. Vou mostrar para vocês a instalação bonitinha. E a gente vê se liga aí as fãs para te mostrar aí tudo certinho. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. A instalação da fonte também aqui é bem tranquila, tá? Veja bem que a posição eu gosto de instalar para baixo. Até porque a posição aqui da pinagem dos parafusos é para baixo. E a gente tem um respirador aqui, tudo tranquilo. Então, a gente vem aqui. É só encaixar a fonte. Colocar na posição certa. E parafusar. Beleza, galera. A fonte está instalada. Agora eu só vou em espação aqui, ó. Vou fazer uma organização de cabos perfeito. E é assim que ela fica aqui instaladinha na parte de trás. Aqui na parte onde encaixamos. E assim ela fica na PSU Cover, tá? É bom que mostra aqui, ó, o modelinho dela e ainda as especificações tudinho aqui da sua fonte, né? Legal demais. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos ligar aqui o cabo Molex para a gente ligar as fãs e ver os RGBs funcionando aqui. Tanto do nosso cooler traseiro quanto do cooler frontal, beleza? Beleza? Tchau, 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 tchau. E fica esperto que amanhã eu vou te mostrar o Waterpuller, aquele mesmo que está ali atrás de mim. Vou te mostrar ele nos detalhes e também vou te ensinar como instalar passo a passo. E é claro que se você estiver no futuro, esse vídeo já está no ar. Basta clicar no link que está aqui na descrição ou então aqui em cima no card, beleza? Te espero lá, hein? Um grande abraço e até a próxima. Fui!